É com muita alegria que a nossa equipe acompanha mais uma vez o andamento do projeto dos alunos aqui do Sérgio Afrey José Ademir. Agora, eles simplesmente foram os ganhadores em primeiro lugar da etapa estadual no Ceará Científico. Nós conversamos com os mesmos a respeito desta conquista e, é claro, também da alegria de poder, então, ganhar o primeiro lugar. Além disso, nos foi comunicado que o projeto não vai acabar por aqui. A Dilton Nascimento é um dos integrantes do projeto e fala conosco a respeito de como foi toda essa caminhada e, é claro, também da alegria de trazer o primeiro lugar na categoria de ensino de jovens e adultos no Ceará Científico. Primeiro dizer que é um motivo de muita alegria. Alegria, motivação, sobretudo quando nós alcançamos esse feito, levando também o nome da instituição, da Escola Sérgio, representando a sétima crédito aqui da nossa região. E também dizer que, para nós, pessoas com deficiência, é um feito histórico, mas, ao mesmo tempo, buscando conscientizar, combater o capacitismo, que é quando a pessoa não acredita na capacidade da pessoa com deficiência. Nós queremos combater isso, porque nós somos pessoas capazes, sim, somos pessoas que buscamos nossos direitos e, sobretudo, nosso lugar na sociedade. Muito embora, todo e sempre, no nosso dia a dia, temos que combater diversos obstáculos. Como diria uma psicóloga que conversou uma vez comigo, temos que matar leões, leopardos e por aí vai. Mas estamos aqui, primeiro, para agradecer a Deus por essa vitória, agradecer aos nossos professores, orientadores, agradecer a oportunidade da escola e, sobretudo, dizer a você, que nos assiste, que nos vê nesse momento. Estamos aqui, primeiro, para lutar pelos nossos direitos e, acima de tudo, buscar a sua conscientização a respeito da política pública da inclusão para pessoas com deficiência. Mas, ainda mais, a sua empatia, o seu amor e, acima de tudo, o seu respeito pela pessoa com deficiência. Porque, um dia, a gente também se torna com limitações reduzidas, a idade vem chegando e nós precisamos ter essa consciência de que hoje somos nós. Amanhã é você, ou seu filho, ou sua filha e aí você vai fazer o quê? A inclusão parte, em primeiro lugar, da nossa consciência. Não vamos parar por aqui. Nosso projeto tem como meta aprovar o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência, que, inclusive, já está dando andamento no setor jurídico do município e também na Câmara Municipal. E nós queremos aprovar esse estatuto para que a pessoa com deficiência possa ter seus direitos garantidos, respeitados e, acima de tudo, promovida a tão sonhada e esperada inclusão. André Luiz é integrante do projeto também e fala conosco que o projeto simplesmente não acaba por aqui. Pelo contrário, este é apenas o começo e o primeiro passo para um projeto que vai crescer ainda mais. Eu queria só agradecer a todos, a minha equipe foi maravilhosa. E só agradecer mesmo e dizer que nós não vamos parar, que nós vamos adiante, que é o nosso direito. Vocês, no caso, encaram esse momento apenas como o começo do projeto de vocês. Isso, Jor Lugo. Isso é só o começo. Só o comecinho da nossa luta, entendeu? E a nossa luta vai além para mostrar que pessoas com deficiência não são incapazes. A nossa incapacidade é vencer nossos direitos, a nossa luta. Certamente é motivo de alegria perceber que um projeto como este está recebendo o reconhecimento que merece. Este projeto veio para mostrar que a pessoa com deficiência não é incapaz, muito pelo contrário. Com garra e determinação, ela pode alcançar o que ela bem quiser. E foi isso que o esforço desses alunos mostrou. Com certeza, tamanho esforço vai render grandes resultados em um futuro muito próximo. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas, retornando para os estúdios.